Música Quem é essa que avança como aurora Temível como um exército em ordem de batalha Brilhante como o sol e como a lua Mostrando o caminho aos filhos teus Minha alma glorifica o Senhor Meu espírito resulta em Deus, meu Salvador Quem é essa que avança como aurora Temível como um exército em ordem de batalha Brilhante como o sol e como a lua Mostrando o caminho aos filhos teus Minha alma glorifica o Senhor Meu espírito resulta Em Deus, meu Salvador Em Deus, meu Salvador